Fui morar numa casinha, que era cheia de passarinhos Saiu de lá, 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 borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Quer chocolate? Fui morar numa casinha, que chovia o dia inteiro Saiu de lá, dona aranha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, que ficava numa lagoa Saiu de lá, um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, que era cheia de ovinhos Saiu de lá, um pintinho amarelinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de sujeira Saiu de lá, 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 uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de estrelinha Saiu de lá, 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 uma fadinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Plim, plim Fui morar numa casinha, infestada de cupim Saiu de lá, 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 uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim